100 mil reais. 100 mil? 100 mil. No vídeo de hoje eu vou investir na prática 100 mil reais em uma carteira de ações com o dinheiro mais vivo, na forma mais prática possível, pra que você comece 2024 sabendo que botão apertar para poder parar de apertar o botão do... Ah, que festa do Vê em 2024! Olá! Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico dos mepoupeiros, mepoupeiras, mais suvaquentos, felizes, gloriosos do Brasil. Eu vou investir 100 mil reais em ações indicadas pelo professor Mira. E eu já vou me preparar psicologicamente, porque tem ações aqui dentro que eu não concordo, mas pela primeira vez eu vou investir, porque eu quero que você veja como investir. Ao falar isso pra vocês, eu já não sei se eu vou conseguir fazer isso. E vou te explicar por que as minhas questões filosóficas esbarram nos meus princípios como investidora. Essas empresas são idôneas, elas são honestas, são seguras, então tá tudo certo. Primeira coisa, pra quem não é essas ações, pra todo mundo que não tem pelo menos metade da reserva de emergência. Mas, Nádia, eu não posso nem pegar aquele dinheiro que era do iFood, eu ia gastar com comida, eu ia cagar ele mesmo. Pode. Mas não entenda os investimentos desse vídeo como investimentos que vão garantir a sua reserva de emergência. Reserva de emergência é um negócio muito sério e tem vários vídeos aqui no canal te ensinando. Aliás, esse é o primeiro vídeo do canal que você vê, já se inscreve no canal e não esquece de apertar o balangudango da Nath. Eu tô treinando um pouquinho mais, agora tá balançando um pouco menos. Parabéns, isso é fruto de muito trabalho, Douro? Ou é fruto do suco? Então, pra quem é indicada essa carteira de ações? Pra todo mundo que tem planos de longo prazo, você vai dobrar o seu dinheiro investido em dois anos com essa carteira de ações? Muito provavelmente, não. O professor Mira trouxe pra esta análise, pra 2024, ações que, digamos, são mais seguras. São empresas mais consolidadas, quando você olha historicamente, elas têm um bom crescimento, mas que ele entendeu que, nesse momento, elas estão com um preço baixo. E foi por isso que ele as recomendou. E o segundo disclaimer é, essa carteira de ações foi recomendada pelo professor Eduardo Mira em um vídeo muito recente, já pensando em ações para 2024. Veja esse vídeo aqui. Lá, o professor Mira destrincha cada uma dessas ações. Então, nesse vídeo, eu não vou me preocupar em falar sobre cada uma delas. Lembrando que o professor Mira é um analista CNPI, uma pessoa que é fiscalizada de perto e que pode recomendar ações. Precisa ter uma noção, o professor Mira não pode comprar as ações que ele mesmo recomenda por um certo tempo, porque isso significaria manipulação de mercado. Porque a gente sabe que aquilo que a gente fala aqui no Me Poupe, as pessoas vão lá, compram essas ações, e isso pode acabar, inclusive, aumentando o preço dessas ações. Então, se você está vendo esse vídeo agora e estava com algum receio de investir em ações, este é o momento. Mas lembre-se, primeiro reserva de emergência, depois mundo de ações. E guardem bem lembrado, bem aqui dentro da sua cabeça. Então, para fazer a compra dessas ações, eu vou utilizar um recurso chamado Home Broker. Repete, Fê. Home Broker. Agora, uma coisa mais em inglês, Home Broker. Home Broker. Qualquer corretora de valores tem seu próprio Home Broker. E eu indico corretoras. Não vai tentar investir via seu banco, que não vai dar certo, vai dar ruim, tá? Vou colocar aqui embaixo, lista de corretoras de valores que não cobram taxa de corretagem para investimento em bolsa de valores em renda variável. Então, eu vou usar a corretora Mudal Mais para fazer essa compra e venda de ações, porque eu já tenho dinheiro aqui dentro, tá? Mas você pode usar qualquer uma, Mudal não pagou absolutamente nada para usar a plataforma deles. Então, eu vou começar comprando Taesa. Ta e 4. Muito bem. Vamos ver quanto está custando hoje. Hoje, caramba! 11,31. Muito bem. Vamos lá, então. Preço. 11,31. Só que lembra que eu estou investindo 100 mil reais. Logo, são 5 ações, né? Nessa cestinha de ações que o professor Mira recomendou. Então, eu vou colocar 20 mil reais. Para conseguir comprar 20 mil reais a 11,31, eu venho aqui e uso um negócio chamado calculadora. Nossa, que riqueza! 1.768 ações. Vai dar 1.700, né? Que eu preciso comprar de lotes de 100. O importante, para você comprar neste mercado aqui, que é onde eu estou, que você compra por lotes, você vai comprar de 100 em 100 ações. Mas, se você quiser comprar uma fraçãozinha, você bota a letra F no final. Então, seria Ta e 4 F, para comprar no mercado fracionário. Como eu vou comprar de bastante quantidade, vou comprar aqui mesmo, em lotes de 100. Então, eu quero 1.700 quantidades dessa ação. Vou lá em comprar. É isso aí que eu quero. E já foi executada. Nessa hora, eu fiquei suadora assim. Nossa, meu Deus, que eu primi isso. No dia que você comprar suas primeiras ações, promete para a Nath, você vai abrir pelo menos uma Skol. Segunda ação do dia que eu vou comprar aqui na minha cestinha é a Sanepar, cujo código, não precisa decorar, é só dar um Google, tá, gente? Sanepar, que é uma empresa de saneamento, S-A-P-R-4. Tá custando R$4,50. Tá baratinho, vai, gente. Vai dar bastante coisa, hein? R$4.300. Vamos arredondar para cima, né? R$4.400. Pronto. Preço. Quanto que eu quero pagar nisso aqui? Quero pagar R$4,55. Vai dar R$20.000 e R$20.000 e R$20.000. Comprar. Sim. E agora vamos comprar Clabin, Clabin, que é uma das maiores produtoras de papel e embalagens do Brasil. KLBN4. Então eu vou comprar R$4.600. Quantidade R$4.600, que eu vou arredondar para cima. Aqui preço R$4,34. Deu menos R$4.700. Pronto. Ok. Comprar. Enviar a ordem de compra para Clabin4? Sim. Já executou. Muito rápido, né? É assim, ó. Caixa Seguridade e Itaúsa. Caixa Seguridade ganha dinheiro vendendo. Tem seguro, que é um produto que eu gosto, mas tem produtos que eu não gosto. E eu insisto para que você entenda o porquê esses produtos podem ser tão ruins para a sua vida financeira. Como, por exemplo, consórcios e títulos de capitalização. Eu não concordo nem com a maneira como esses produtos são vendidos. Consórcios e títulos de capitalização são muito utilizados para tentar te provar que você não é competente para juntar dinheiro. Então, os bancos oferecem esse tipo de serviço porque eles dizem o seguinte. Ah, Joaquina, você é extremamente inconsistente, você não tem disciplina suficiente. Então, pague para mim e eu vou ganhar muito dinheiro com a sua indisciplina. E quem sabe, num consórcio, você pode receber alguma coisa. Isso atrelando a um bem que é o mais precioso para o brasileiro, por exemplo, o imóvel. Então, tem muita gente que vai fazer consórcio de imóvel por achar que aquilo é a melhor coisa. Afinal de contas, eu estou pagando por algo que vai ser meu. Mas enquanto você não é contemplado, aquilo não é seu. E se você antecipa, dá o lance, você tem uma perda financeira tão gigantesca que ninguém te fala. Eu já fiz vídeo nesse canal explicando as perdas financeiras por conta de um custo de oportunidade envolvido nas operações com o consórcio imobiliário. Esse vídeo está aqui. Nos meus princípios éticos, não cabe ganhar dinheiro com produtos com os quais eu não concordo. Então, por isso, eu não vou colocar o meu dinheiro em caixa de seguridade. O que nos leva a Itaúsa? Eu refleti bastante sobre Itaúsa. Itaúsa não são ações do Banco Itaú. O Banco Itaú está contido debaixo de Itaúsa. Acontece que Itaúsa tem várias empresas debaixo do seu portfólio. Entre elas, Itaú, que tem produto ruim? Tem. Mas o Itaú não é só feito de produtos ruins. Itaú é um banco que eu, inclusive, gosto. Já fui, inclusive, correntista. Tem a XP, apesar de não gostar do coletinho que eles usam. É uma corretora de valores que eu curto para quem tem uma renda mais alta. Eu curto porque é uma corretora que consegue garantir a subsistência de várias empresas de agentes autônomos. Então, XP é uma empresa que eu curto. Apesar de não curtir colocar o meu dinheiro lá dentro, porque, no meu caso, eu sou a pessoa que investe o meu dinheiro. Eu não gosto de delegar isso para outras pessoas. Depois tem Alpar... Alpar Gatas, que é uma empresa que eu gosto de consumir, uma empresa sustentável, com uma preocupação muito grande em sustentabilidade. Tem lá dentro o Dexco, tem lá dentro o CCR. Eu pego estrada CCR toda vez que eu vou para minha casa no mato. Ou seja, Itaúsa é muito mais do que ações do Banco Itaú. E é por isso que, pela primeira vez na minha vida, depois de refletir o que tem debaixo deste guarda-chuva de ITSA 4, vou colocar meu dinheiro em Itaúsa, professora Mirá. Gente! Não só vou colocar, como vou colocar aquele que era o excedente de caixa de seguridade em ITSA 4. Logo, vou comprar 40 mil reais de Itaúsa. ITSA 4, 867, 4, 700, 4, 700. Comprar preço. Sim. A minha oferta de compra está aqui, 4.700, está vendo? Subiu, executou. Acabo de comprar, sou a feliz compradora de 40 mil reais em Itaúsa 4. Parabéns! Se esse vídeo ajudar alguém, se você pensou em alguém, nossa, a pessoa não sabe apertar o botão, acho que vai ser bom para ela ver a Nath comprando, já pega, compartilha. Essa foi uma série especial de 2024, para você saber onde investir o seu dinheiro na prática. Beijo, até a próxima hipope, tchau! De quantidade... Nossa, que fome. Você ouviu meu estômago? Não. Desculpa. Futuro, investimentos. Eu acho que é... Gases.